Gente, minha gata aí desapareceu, não sei onde que ela tá, vocês sabem quem que é ela, né? Riri, sempre aparece aqui nos vídeos, ela tem um rabo tipo, torado, e mano, seguinte, ela não tá mais morando comigo, ela tá faz uma semana na casa do meu pai, que é em São José, Santa Catarina, quer dizer, eu moro em São José também, mas ela ficou lá, e cara, meu pai disse que ela simplesmente não voltou mais pra casa, ela sempre dá as voltinhas dela, sempre vai tipo, lá pro muro do vizinho, volta, e ela não voltou mais, só que ela nunca fez isso de não voltar, tipo, ela tá já uns 2, 3 dias sumida, não voltou mais, e cara, eu tô ficando desesperada, eu já postei no Instagram, já postei em tudo, em qualquer lugar, e até agora, nada, gente, ela desapareceu, e tipo, eu vou explicar pra vocês por que que eu odeio ela pro meu pai, dei não, né, tipo, ela tava passando tempo lá, porque tipo, ela não se acostumou no apartamento, quando eu morava no apartamento, ela não se acostumou, ela tava muito depressiva, aí eu trouxe ela pra cá, pra casa, e cara, ela não se acostumou também, porque tem gato, tem cachorro e tal, que ela não conhecia, ela não se acostumou, ela não, gente, ela não saia do meu quarto, pra nada, ela não saia pra nada, nem pra fazer cocô e xixi, ela fazia no meu quarto, e aí, tipo, eu vi que ela tava ficando muito depressiva, não tava comendo, aí eu resolvi, tipo, levar ela pra casa de novo, pra casa do meu pai, onde que ela nasceu, onde ela tá, desde bebezinha, e meu pai mandou um vídeo dela lá, super feliz, ela tava correndo, tava brincando, tava comendo, mano, do nada, meu pai mandou mensagem, disse que ela não apareceu faz dois dias, gente, dois dias, sendo que eu tinha ido visitar ela, e aí, tipo, no dia, depois, ela sumiu, gente, ela sumiu, até agora nada, então, vou pedir pra vocês, se vocês virem ela, pessoal aí de São José, Santa Catarina, foi no bairro Serraria, Jardim Araucárias, né, lá, mano, se vocês virem ela, por favor, entre em contato comigo no meu Instagram, vou deixar o link aqui, aqui embaixo, é assessoria Felipe, vou deixar aqui o arroba também, é, me segue lá, manda mensagem, dizendo o que você achou, se não achou, gente, por favor, manda mensagem de verdade, se você achou ela, se não achou ela, não mandem, porque eu tô recebendo um monte de fake, um monte de gente mandando foto, nada a ver, gente, nada a ver, é, até é chato isso, sabe, vocês fazerem isso, tipo, é um bagulho de verdade, gente, ela sumiu, real, eu não sei onde que ela está, até agora ela não voltou, e, enfim, gente, é isso, não queria estar vindo aqui expor isso pra vocês, ela tava depressiva, não tava comendo, não tava brincando, só que, gente, sumiu, a gata sumiu, então eu peço, por favor, me ajudem, compartilha esse vídeo com um amigo, tipo, que é de São José, da área e tal, enfim, gente, é isso, ela desapareceu e eu tô muito triste, tô sentindo falta dela, e, cara, ela era muito, muito caramba, gente, tipo, eu tava deitado na minha cama e ela vinha, tipo, ficava deitadinha no meu colo, ficava miando, gente, ó a Zara, ó a Zara, com a bolinha, vai, Zara, eu tô muito triste, muito triste que ela desapareceu, pensa, gente, um animalzinho que tu gosta, que tu queria desde pequenininho, desde bebê, desapareceu, desapareceu, gente, muito triste, enfim, esse é o vídeo, vou encerrar por aqui, e, por favor, se vocês virem ela por aí na região, me avisem no Instagram, ou aqui nos comentários, é isso.